Olá minha gente linda, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estaram cansados de escutar essa frase, mas toca. Esta é minha frase. Assim que vamos. Estamos aqui cozinando o louco como sempre. Vamos a rellenar um biscoito e amanhã vamos a decorar essa tarta, ok? Hoje vamos só fazer o relleno, mas vai estar tudo no mesmo vídeo, não se preocupem. Aqui tenho esse que é um pouco gordito. Olha, esses três aqui são de quatro huevos. Esses dois aqui são de quatro huevos. Porém, tem que dividir de duas vezes nesse molde aqui. Porque eu faço assim para poder facilitar, para poder partir. Vale? Vamos fazer assim. E sempre põe o plástico aqui no mesmo molde que prepara porque vai de repouso na nevera. E, mira, cuidado porque está recién feito. Vamos cozinando essa parte e vamos deixar aqui, assim. E vamos mojarlo. Porque vamos fazer de três leites. Aqui tenho a três leites para saber a leite evaporada, leite condensada e leite normal inteira, vale? Agora vamos mojarlo bem, bem. E esse plástico aqui no mesmo, porque depois se pressiona bem aqui o relleno para que não se saiga e para que o mantenga bem firme. Assim que, mira, já está bem mojadito. E esse eu quero fazer um pouco diferente. Vamos fazer com uva. Aqui tenho o relleno. Recuerda desse relleno, tenho a receita aí. Esse eu fiz um pouco mais assim. Não está tão duro. Esse é o mesmo relleno que fiz para fazer os dulces de uva. Esse é leite em poevo, leite condensada, nada de guisar, é de coco, contém de coco. Está bem espeso porque necessita que o relleno se quede aqui bem firme, vale? Está sabroso isso. Sale muito rico. Agora vamos fazer assim, bem. Porque se o relleno está muito líquido, pois depois se sai fora quando vai a decorar a tarta e não é bom. Então, quanto mais firme, é bom. Está muito rico, vale? Tem uns grumitos que são o coco. Lleva coco raiado. E agora aqui por encima, uma vez que hagamos assim, vamos a echar as uvas. Eu tenho lavadita. Mira. E partida a la mitad. E lo vamos ponendo assim, vale? Todito. Assim que... Mira que belleza, ves? Assim. E agora vamos volver a poner o outro biscoito. E assim, o mesmo processo. Mojá-lo. E quando já está mojadito, volvemos a echar o relleno. Igualito como hemos hecho antes. E agora volvemos a echar as uvas. Toda novamente. Mira, minha gente. Já hemos terminado. Agora vamos a tapá-lo. Esta outra tapita vou deixar aí por... para fazer outra coisa. E vamos a fazer assim, ves? E listo. Porque não a quero muito alta. Porque se quisermos, poderíamos echar este, mas não. Vale? E agora com este também, vamos a mojar um pouquinho. Um pouquinho aqui. Para que se vea bem rico. Bueno, minha gente. Agora vamos a cobrirlo bem. Ves? Isto aqui é para... que quede bem assim. Que sujeite bem o relleno. Que quede bem firme. E vamos a levar a na nevera. E também porque tem que cobrirlo bem para que não cobrou de la nevera. Vamos a deixar a nevera até amanhã. E já amanhã nos vemos por aqui para ver como vai quedar a decoración. Olá, minha gente. Aqui estamos uma vez mais. Vamos com a segunda parte. Já estamos em outro dia. E aqui está. Vamos decorar a tarta. Pero primeiramente vamos a batir isto. Este aqui eu utilizo vegetal. Que me encanta para decorar as tartas. Assim que vamos a batirla primeiro. Aqui tenemos a batidora. E vamos a hacer de color amarillo. E luego já verão que vamos... Como vamos a decorar la tarta. Onde vai poner... A ver. Agora sim. É que estava cerrado. Bom, eu creio que com isso me vale. Listo. Agora vamos a sacar... Olha que mojadito está. Agora sacamos o plastiquito. Olha que mojadito e que relleno está. Está super relleno. Vamos a empezar a decorar. Vamos usar esse biquinho para fazer hojinhas. Agora vamos a echar fideitos por meio de chocolate. Listo. Já está, minha gente. É sencilla, mas está bonita. Delicada. Mira. Assim que, mira, está mojadita e que está até salindo um pouquinho de la sarsita. Mas está maravilhosamente bem. Uma coisa simples, mas bem bonita. Assim que se não é inscrito, se inscreva-se, dê o seu like. Comparte esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.